É, agora é oficial. Esse foi o pior encontro da sua vida. É, não sei nem o que dizer. Ah, não esquenta. Pior que isso, não fica, né? Mas se ficar, eu posso te emprestar meus dados. Já me salvaram nos encontros que eu tive. É, em matéria de relacionamentos, eu só consigo me dar bem comigo mesmo. Bom? Boa noite, parceiro.